E comecei a perguntar a eles quem eram essas mulheres Onde elas estavam durante a ditadura Havia operárias E aí um deles me contou uma história que dizia Enquanto fazíamos a greve Duzentas operárias saíram de uma das fábricas Desceram a principal avenida da cidade Para nos apoiar na greve O que nós fizemos? Dissemos a elas, voltem ao trabalho Porque greve não é lugar de mulher Eu fiquei impressionada E perguntei a eles, me digam o nome de uma dessas operárias E eles não sabiam o nome de nenhuma delas Então eu me deparei com este silenciamento As mulheres não tinham nome Ou eram apenas complementos da ação dos homens Cozinhavam para eles Escondiam a arma para eles E eu comecei a me perguntar sobre as mulheres que não pegaram em armas As mulheres que não participaram do movimento estudantil E comecei a me perguntar sobre as mães As filhas, as sobrinhas, as irmãs Daqueles homens E que não tinham nome Então eu mudei o caminho da minha tese E fui ouvir essas mulheres E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Eu vou tentar ser rápida Mas eu trouxe aqui para vocês Algumas dessas histórias Dessas mulheres Que pela primeira vez Estavam falando das suas histórias E que quando eu me aproximava delas Elas me perguntavam Por que você quer me ouvir? Eu não tenho nada para contar Então uma história enquadrada Também oficializada Pela narrativa dos homens E que fazia muitas dessas mulheres acreditarem Que elas não participavam da história E uma delas Que eu vou tratar aqui com muito carinho Chamada Iracema Iracema é um anagrama de América E ela era uma cozinheira De uma escola pública E ela dizia para mim Eu não fiz história nenhuma Meus irmãos fizeram história Meus irmãos pegaram em armas E quando eu soube da história Desta cozinheira Que foi buscar o corpo do seu irmão De 18 anos Assassinado pela tortura E ela foi sozinha E ela enfrentou os generais E ela se sentou à mesa Com o torturador No final da história Eu disse a ela Se ela achava de fato Que ela não tinha feito história Ela costumava ir para as prisões Esconder os bilhetes dos presos Dentro dos Sutiã Dentro das roupas íntimas Dentro da barra da saia Dentro de um pedaço de bolo E eu fui descobrindo Histórias de mulheres Tão ousadas Tão corajosas Mas que tiveram as suas histórias Apagadas Por uma narrativa Que só jogou luz Para um tipo de experiência no Brasil Por isso que a Paula Quando disse para vocês Que no Brasil foi muito difícil Registrar a história das mulheres Foi muito difícil E ainda é Então eu vou pedir licença para vocês Para mostrar alguns slides Para poder ilustrar melhor Isso que eu quero dizer Tá? Paula, controla o meu tempo aí Tá bom? Eu vou tentar não Não Tomar muito tempo Primeiro eu vou tentar Acertar os slides Eu vou aqui tentar Compartilhar com vocês Mientras vou Hacendo um señalamento Quando Marta fala de graves São huelgas É uma das poucas palavras Que não é tão transparente Entre o português e o espanhol Qual palavra? Graves Aqui é huelga Ah, que são as greves, né? Huelga Huelgas Huelgas Ah, você vai traduzindo Para mim Sim, qualquer pergunta Que acha nesse sentido Eu estou aí Vamos ver A vontade Estou pensando que está tudo bem Eu vou compartilhar aqui Estão conseguindo ver? Ainda não, né? Agora sim, Marta Está vendo a gente É Eu vou tentar ampliar, tá? E agora, melhorou? A gente está vendo Sem apresentação Talvez você tenha que Apretar O quadro de apresentação Para que o formato seja Nesse sentido Mas também pode ir Quadro por quadro Eu apertei Eu apertei Mas não Está funcionando Então eu vou assim Para não tomar muito tempo Quatro por quadro Então eu coloquei Estas questões São questões Que os estudantes E as estudantes Sempre nos perguntam Quando falamos Sobre a ditadura Existiram mulheres No combate à ditadura Onde elas estavam? Elas sofreram Algum tipo de violência Porque os registros No Brasil Demoraram Muito a aparecer A nossa comissão Nacional da verdade Só aconteceu em 2012 Não aprendemos nada Com a Argentina Não aprendemos nada Com vocês O Brasil Teve a assinatura Da anistia Decretada pelos militares No ano de 1979 E ao decretarem Esta anistia Houve no Brasil E ainda há No Brasil Uma tentativa De apagamento Das violências E a justificativa É a anistia Que volta No Brasil Hoje Depois da tentativa De golpe Em 8 de janeiro Hoje mesmo O nosso presidente Lula Fez uma fala Muito infeliz Dizendo Que ele não Perderia tempo Com o ressentimento Da ditadura Que ele está cuidando Do futuro E não voltaria A questão da ditadura Isso Para nós Foi muito grave Vindo do presidente Nós estamos Às vésperas Da data Do golpe No dia 31 de março Então nós encontramos Ainda muita dificuldade Para falar Deste tema Então quando se trata De mulheres Mais difícil ainda Quando tratamos De mulheres O que encontramos Em especial São as histórias De mulheres Atrizes Intelectuais Artistas E demorou muito Para que a gente Tivesse Um registro De mulheres Que não fossem Exatamente De uma certa Elite O primeiro livro A ser produzido No Brasil Sobre a memória De mulheres Foi o livro Da Albertina Oliveira É um livro Que eu indico A vocês Que é Foi lançado No Brasil Na década de 80 Um livro Que se chamava Memórias do Exílio E que só trazia Narrativas Masculinas De homens Que lutaram Na guerrilha Em 1982 A Albertina Oliveira Lançou este livro Memória Das Mulheres Do Exílio É o primeiro livro No Brasil A tratar Desta temática E que trazia A temática De mulheres Envolvidas Na guerrilha E que foram Exiladas No Brasil Também há este problema Quando se fala De mulheres Elas Normalmente São Necessariamente Ligadas À guerrilha E muitas vezes Há uma figura Masculinizada Da mulher Um outro livro Que tratou Da questão Da guerrilha No Brasil E não só Da guerrilha Mas que vai ampliar O papel Da mulher No Brasil E também No Cone Sul É o livro Da historiadora Joana Maria Pedro E da historiadora Cristina Wolf Gênero, Feminismos E Ditaduras No Cone Sul Que também É um trabalho Que lida Com a história oral Mas não apenas Com a história oral Mas também Com o cinema Com as artes E fica aqui Uma dica Deste livro Extremamente importante Mas no Brasil Nós temos muito pouco A discussão Da participação Das mulheres Nos movimentos sociais Durante a ditadura Mas há trabalhos Que indicam Que as mulheres Chegaram a ser 18% Na participação Dos grupos guerrilheiros E 20% Delas lutou Na guerrilha Do Araguaia Que é uma das principais Guerrilhas Que aconteceu No norte Do país Durante muito tempo Esta guerrilha Foi apagada Da memória No Brasil E com ela A participação Das mulheres O que se construiu No Brasil Foi a imagem Quando lembradas De uma mulher De uma mulher Subversiva De uma mulher Masculinizada De uma mulher Perigosa Porque Enlouquecida Porque ligada Às drogas Porque enganada Pelos homens Então durante muito tempo A imagem Que se tinha Da mulher Que resistiu À ditadura Era uma mulher Fora dos padrões Era uma mulher Criminosa Que roubava Bancos Que assassinava Pessoas Do bem Então São histórias De mulheres Por exemplo Que não são vistas Como mulheres Que tiveram Que abrir mão Da maternidade Que tiveram Que abrir mão Dos seus filhos Mulheres Que amaram Mulheres Que se dedicaram Inclusive Aos homens Mas sempre Uma visão Negativada Em negativo Da participação Delas Na nossa história Aqui nós temos A imagem De algumas mulheres Que fazem parte Hoje Do que a gente Chama de desaparecidas Mas assassinadas Pela ditadura O Brasil tem Hoje 476 Pessoas Consideradas Desaparecidas Esta imagem Também É de uma mulher Muito conhecida Chamada Dilma Rousseff Que foi Nossa presidenta E que eu trouxe Aqui Para mostrar Como a eleição Dela no Brasil Promoveu Uma visão Extremamente Negativada Dilma Rousseff Virou Motivo De Eu não sei Que palavra É na Argentina Mas motivo De piada De chacota Desprezada Eu não sei Se vocês Lembram Porque foi No Brasil Mas durante As eleições Ela inclusive Houve a criação De um decalque Um papel Que se colocava No buraco Dos carros Como se fosse A vagina Dela Desculpem Em que enfiavam A mangueira Sempre violentada Ai, perdão, gente Sempre violentada Mas uma mulher Eu acho Essa imagem Da Dilma Extremamente significativa Porque é a imagem De quando ela foi presa Aos 20 anos de idade Enquanto nós vemos O olhar dela Altivo Nós vemos Ao fundo Dois militares Escondendo Do seu rosto Esta imagem Não é a imagem Que permanece Da Dilma No Brasil É uma imagem Violada É uma imagem Omitida Na história Do Brasil Assim como De tantas outras Guerrilheiras Então eu faço questão De trazer aqui A imagem dela E a dona Irassema Uma cozinheira De uma escola Pública Que dizia Que não tinha Feito história Quando ela me deu A entrevista dela Ela me disse assim Gente Eu lembro E fico emocionada Ela disse Quando a presidenta Dilma Foi eleita E ela desfilava Para os militares E eles acenavam Para ela Não era para ela Que eles acenavam Era para mim Uma cozinheira A presidenta Dilma Representava Todas as mulheres Esquecidas Neste país Então a força Da imagem Da presidenta Dilma Que eu gostaria Aqui De deixar registrada Quero registrar também A imagem De uma avó Conhecida Por Dona Tercina Enquanto eu entrevistava Os homens Eles me diziam Entreviste a tia Entreviste a tia E eu não sabia Quem era a tia E depois eu descobri Que tia Essa senhora Com quatro netos Era uma avó Que Cozinhava E tecia roupas Para o capitão Carlos Lamarca Líder da vanguarda Popular revolucionária Ela foi presa Com seus quatro netos Eu entrevistei A neta dela Essa menina Que está com a boneca Eu cheguei A entrevistá-la Eles quatro Foram banidos Do Brasil Como terroristas Mas eles Só saíram Do Brasil Graças a Tercina A Tercina Lutou até o fim Quando ela Foi exilada Do Brasil Ela disse Não saio do Brasil Sem os meus netos Os seus netos Foram torturados E foram banidos E a Tercina Eu acho incrível Que ela não tenha Ficado para a história A luta Desta mulher Então Por que eu trago Essas imagens? Para que a gente Rompa com a imagem Não é só A guerrilheira A gente está falando De algo muito maior Do que a guerrilheira A gente está falando De outras forças De outras formas De luta E que é importante Que a gente registre Trago aqui para vocês A imagem De Zuzu Angel Vocês já devem ter ouvido falar Zuzu Angel Era uma estilista brasileira Cujo filho Que está nesta imagem Foi assassinado E ela é uma mulher Riquíssima A favor da ditadura Mas que é transformada Pela luta do seu filho E que Vendo o seu filho desaparecido Transforma A sua profissão Numa denúncia internacional E ela então Produz as suas roupas Para a elite do mundo A denúncia Da ditadura brasileira Ela tece Nas suas roupas As imagens Da violência Ela tece Nas suas roupas Os tanques De guerra Ela usa A sua Profissão De outra forma Para fazer a denúncia Ela morre Num acidente De carro Que ela já previa Ela deixou uma carta Dizendo Que se um dia Ela morresse Ela teria sido assassinada Pela ditadura Mas Que outras estratégias Essas mulheres Criaram Mostro aqui Lélia Gonzalez Lélia Gonzalez Eu não sei se na Argentina Vocês conhecem o trabalho dela Esquecida durante anos No Brasil Uma historiadora E filósofa Negra brasileira Participante Do movimento Negro brasileiro Eu fico Deixo a dica Aqui de Lélia Gonzalez Para vocês Que defende A afro-americanidade As mulheres negras Brasileiras Também foram Apagadas Da história Lélia Gonzalez Foi uma grande Intelectual Apagada Inclusive Pelo próprio Movimento negro Durante a ditadura E que hoje No Brasil É abraçada Pelo movimento Feminista negro E que conta Sua história Uma mulher Que lutou Bravamente Contra a ditadura E que não Teve reconhecida Sua história No Brasil Eu sugiro Eu sugiro que vocês Por favor Leiam Ela participou Aqui Do movimento Negro Unificado E digo Aqui também Deixo aqui Como leitura Se quiserem O livro Que lancei Este livro Que se chama A greve No masculino E no feminino Traz na capa A imagem Dessas mulheres Que eu fui ouvir As mães As irmãs As sobrinhas Trago aqui A imagem De algumas Delas Dona Albertina Foi a mulher Responsável Por cuidar Das mães Das esposas Das filhas Recolhia As mulheres Para fazer comida Para alimentar Os operários Para mobilizar Os vizinhos Dona Albertina Uma grande Inspiração Trago aqui Sônia Miranda Com a sua filha Sônia Miranda Conta uma Bela história De que ela Era mulher De um guerrilheiro E toda vez Ela teve quatro filhos Toda vez Que ela ia Para o hospital Ter o filho O marido Estava na guerrilha Então ela teve Quatro filhos Sozinha E esta Esta filha Que aparece Ao lado dela Chama-se Liberdade Não porque Ela tivesse escolhido Mas porque De madrugada Os guerrilheiros Entraram no hospital E disseram a ela O nome da sua filha Será Liberdade E a questão dela Era Liberdade Porque se eu Como mulher Estou presa Eu quero que a minha filha Chame Denise Não Liberdade Porque naquele momento Ela revela Uma história De uma mulher Esquecida Quatro vezes Gente Quatro vezes Sozinha Ela dizia que os médicos E as enfermeiras Já conheciam ela Então Ela nunca foi ouvida É ouvida agora Quando ela diz Então Do abandono dela Que guerrilheira Que guerrilha era essa Que a abandonou Com seus quatro filhos Então Uma outra dor Uma outra história Que também precisa ser registrada E aqui Eu vou começar A encerrar Porque acho que já passei Muito do tempo Mas aqui Registro a história Das mulheres operárias Ainda a ser escrita No Brasil E trago aqui Para terminar Algumas táticas Dessas mulheres Que me contaram Sobre as suas histórias Mulheres que tiveram Que se recriar Para sobreviver à ditadura Então Eu vou contar Vou narrar São trechos de narrativas delas Então Uma delas Amir Ibrahim Que foi irmã De um guerrilheiro Famoso José Ibrahim Ela me diz assim Os militares Vigiavam a minha casa E aí Eles começaram A ficar na minha casa Dia e noite A gente não podia sair Quer dizer Podia sair Mas tinha sempre Alguém de vigia Ficaram 40 dias Tomando conta Da minha casa Para ver se ele O Ibrahim Voltava A gente oferecia Até café Para os filhas da mãe Para não dizer outro nome A gente achou melhor Fazer amizade Do que deixar eles de lado Eu trago essa história Delas Porque foi graças Ao café Que elas ofereciam Aos militares Na porta de casa Que elas impediram Que eles entrassem Na casa Que permitia Elas esconder Os guerrilheiros E depois Elas foram tomar café Dentro das delegacias Com os delegados E elas diziam O nosso corpo Era um corpo feminino E o corpo feminino Só era lido De duas formas Ou como mãe Ou como corpo desejável E assim A gente foi Para as delegacias Como corpo desejável E como mãe Sentar com os delegados Tomar café com eles Para arrancar informações Sobre os homens Para poder levar notícias Às famílias Para poder trazer notícias Das famílias Para os presos E aí Elas me contam Eu tinha muita história Mas eu vou pular Porque eu não quero mais Tomar o tempo Mas eu vou só Só uma última história Que elas contam Elas contam assim Elas contam assim Foram A um terreiro De umbanda E lá receberam Uma entidade Que disse a elas Que para salvar Os guerrilheiros Elas deveriam levar Para a prisão Bala de coco e charuto E deveriam Na porta das prisões E do delegado Fazer um trabalho Então elas me narram Assim Tia e irmã Sobrinha e irmã Do José Ebraim O doutor Pimenta Mandou a gente Levar bala de coco E pimenta No dopes Na delegacia Minha filha Era um tal De jogar balinha Para lá Pimenta Para cá A gente Encheu aquele dopes De bala De coco Pimenta E charuto Menina Aquele cheiro De charuto Teve uma vez Que a minha tia Foi para um canto E eu pensei Vou colocar Na porta Do delegado Menina Eu dei um jeito Sabe aqueles elevadores Antigos Tinha uma escada Fui lá para a escada Perto da porta Do delegado A gente fazia Cada doideira Mas olha Vou te contar Uma coisa É verdade Pode perguntar Para a minha tia Mira Dali um instantinho O Zé O Zé Ibrahim Saiu do dopes E foi para o presídio Tiradentes Dali Ele não ficou Nem dois meses No Tiradentes Sequestraram o embaixador E ele foi trocado Vai dizer Que não funcionou A pimenta? Não é? Eu acho Que essas narrativas E tem tantas outras Que fogem Daquela Luta Que foi enquadrada Daquela Que tem o seu valor Obviamente Não é? Mas que fez Esquecer as outras lutas Estas mulheres Saíram do privado Para o público Foram para as prisões Como disse a Paula Foram as primeiras A brigar pela anistia Anistia Não como Não era o perdão A gente não era os militares Era o perdão A gente não era os seus companheiros Levavam a mesa da cozinha Para a praça pública Pediam assinaturas Da população Para a libertação Dos presos exilados E dizem no final Eu não passei Eu vivi Então Só para terminar O dia que eu terminei A conversa com a dona Irassema Eu disse assim para ela Dona Irassema Meus alunos te amam Porque eu conto a sua história Para eles todo dia Eu era professora de escola pública Contava todos os dias Para os alunos O que elas me contavam E ela me disse assim Por favor Já que você contou a minha história Aos seus alunos Diga a eles Para sempre contarem a minha história Para alguém Porque a gente não sabe Do futuro Né filha A gente não sabe Se o autoritarismo Acontecerá de novo Diga aos seus alunos Para não esquecerem de nós E eu acho tão significativo Né gente Porque a gente vive hoje Na Argentina Porque a gente viveu no Brasil E ainda vive Né Como é importante Contar essas histórias Né Então eu agradeço imensamente Pela escuta de vocês E abro daqui a pouquinho Para uma conversa Muito obrigada Bom, Marta Nós te agradecemos Nós e nós te agradecemos O teu conhecimento A tua sensibilidade E a história de Dona Irassema Porque Porque nos lembra Que o autoritarismo Tinha muitos Estadios E se presenta Com muitas roupas Diriam em português Assim que, bueno Agora vamos a contar Con Con o trabalho O esforço Eu sei Hablamos justo Em vacaciones Su cumpleaños E tal Pero Decidamente Quiso estar Hablo de Mercedes Robituzo E contar Que Que é parte De esta experiência Que nos estamos dando No programa de género De poder Invitar A profesoras Profesores De Brasil Para dialogar Também Con o trabalho Que se está Hacendo No Unipe E neste primeiro ensayo Estou gostosa De presentarles A Mercedes Que é Doctora em filosofia Es profesora En el área De filosofia contemporánea De la universidad Y filosofia Política En la universidad Nacional De San Martín Es investigadora Asistente Del CONICET Y sus temas De investigación Abordan El problema El problema El mito Que creo Y además Siendo las dos Tanto Marta Como vos Paula Referentes Importantes En este campo De la memoria Y las luchas De las mujeres En Argentina Y en Brasil Como eu les decía Bueno Más bien Me he preocupado Me he interesado Cada vez más Y estoy descubriendo Nuevas voces Por estas temáticas Que no abordan Directamente Mis investigaciones Que son Más bien Teóricas Son sobre Filosofía Contemporánea Pero si Que son abordadas Desde mi labor Docente Así que Voy a hablar Un poco Y voy a comentar Un poco Desde esta labor Veo que También Me acompañan Otros Alumnas Y alumnos De UNIPE Que han estado En mis cursos Aquí mismo En algunos seminarios Sobre lecturas De teorías Feministas En un grupo De investigación También Que aborda Cuestiones Del feminismo Cuestiones Bueno De la filosofía Italiana De Agamben De Julio Yessi Como decía Y también Desde la participación En un grupo De extensión Que es coordinado Por Anabella Dipego Y Paula Giacobone También Dos filósofas Que reconstruyen Y difunden Justamente Tratando de replicar Algo que vos Comentabas Marta Reconstruyen Historias De vida De mujeres Que fueron Víctimas Del terrorismo De Estado En Argentina Que específicamente Pertenecían A la carrera De filosofía En la Universidad De La Plata Una universidad Muy cercana A la UNIPE Y Que tenemos Más bien Preocupaciones No solo Teóricas No solo Metodológicas Sino también Por así decir De esta difusión Que es tan importante En estos momentos Donde está tan Están siendo tan Violentada La memoria De las mujeres Bueno No solo De las abuelas Sino también De estas mujeres De las que vos Nos hablabas Que lamentablemente Sufrieron Y fueron víctimas Del terrorismo De Estado Entonces hay también Una cuestión De docentes Y no solo De investigadores Bueno Mis preguntas Y mis reflexiones Tienen que ver Con este enorme Trabajo de Marta Que estoy descubriendo Que tiene que ver También con estas Experiencias De docencia Que están en proceso Que compartimos Con muchos De los que están Aquí también De los que están Aquí Entonces quisiera Plantear primero Algunos problemas Que surgieron O preguntas Más bien Que surgieron En esta En esta relación Específica Que se da Entre el género Y la memoria ¿Cuáles son Ciertas especificidades O singularidades Que para mí Permiten Pensar Otro uso De la memoria Que abriría También un nuevo Paradigma Del que te quiero Preguntar Porque veo Que tenés Un gran recorrido Marta Entonces Para mí Es muy importante Que nos puedas Contar Y una de ellas Una de estas Notas De este Que para mí Es un nuevo Paradigma Para ser Historia También O filosofía Es que Plantea en principio Otra forma De violencia Hacia las mujeres O sea Se surge De otra forma De violencia Hacia las mujeres Que tiene que ver Con una pregunta Por una memoria En disputa De un pasado Muy reciente Que tanto en Argentina Como en Brasil Está cargado De violencia Que implica Estudiar Periodos autoritarios Donde se cometieron Abusos Violaciones A los derechos Humanos Y que Al menos En Argentina Hasta hace muy poco Implicaba Enfrentar Y ponerle nombre A una serie De violencias Que no tenían Un nombre Definido Ni siquiera A nivel jurídico Tampoco a nivel Político Tampoco a nivel Afectivo Que un poco Vos comentabas Eran todavía Un relato Íntimo Que circulaba ¿No? En la forma También del silencio Del trauma Pero que circulaba Entre Afectivamente En la emocionalidad De quienes Habían vivido Y que Les podían Testimoniar Y que Tampoco podía Ser juzgado En su especificidad Entonces Si en los 80 Si se quiere Cuando empiezan Las políticas De género Post dictaduras No había todavía Una perspectiva De género Que reconociera Esta particularidad De los crímenes Contra las mujeres Y Tampoco que Reconociera Los delitos sexuales Como crímenes Contra la humanidad Como si sucedía Con otros crímenes Como el genocidio La parte Y la desaparición La tortura En este caso O sea Esta pregunta Y estas voces Abren la posibilidad De juzgar Y darle un nombre A esta violencia Esto que circulaba En una memoria oral Ahora bien Ahora bien Como contraparte Yo veía Que en este nuevo Paradigma Que vos estás Abriendo Del que además Me parece muy interesante Poner en relación Con otras Autoras Y otras Filosofas Y investigadoras Que sí conocía Porque eran De aquí Digamos Como Elizabeth Yelin Miriam Lewin Olga Born Rita Segato También Por nombrar Solo algunas Compartían Una inquietud Similar No solo Por la pregunta Sobre la Victimización De las mujeres Que en principio También Permitía Nombrar Y juzgar Estos crímenes Hacer justicia Pero también Surgía la pregunta De recuperar Una posición Que finalmente También dejaba A las mujeres En los típicos Estereotipos sociales De la mujer débil Manipulada De un poco Esa mitología De la mujer Emotiva Sin capacidad De organización Sin capacidad De toma De posiciones Que había sido Completamente Había sido Enloquecida Que había Se había Salido De la norma Y entonces Invisibilizaban Las propias Experiencias De lucha Más propositivas Que no eran No solamente La dejaban En lugar De víctima Sino también Que de algún modo Permitían rescatar Toda una serie De estrategias Que de algún modo Me gusta mucho Pensar La idea De la parodia No tanto En el sentido Cómico Sino en el sentido Más bien De construcción De las luchas Narradas De una posición Masculina Las mujeres Hacían una parodia Ponían en suspenso Esas luchas Masculinizadas Que también Replicaban Si se quiere Ciertas simbologías Propias del militarismo No solo de derecha Sino también De izquierda ¿No? Ciertos estereotipos De género Que tenían Que ver Con la lucha En términos De hazaña Esas hazañas De la masculinidad Con Y que Este Bueno Hacían toda Una También un relato De lo que era La militancia De lo que debía Ser la militancia ¿No? Entonces hay una cuestión También Creo De parodia En esas Luchas silenciosas Menos protocolares Menos ideológicas Más disruptivas En algún punto En muchos casos Porque justamente Parodiaban Ciertos estereotipos De género Que replicaba Tanto la derecha Como la izquierda Al interior De las organizaciones Y de las que ellas Digamos En algún punto Vuelven a aparecer Como una Una potencia Muy disruptiva ¿No? En esa forma Que no solo Las coloca como víctimas Sino también como actoras De esas propias luchas Y que También Me parecía muy interesante Leyendo tus trabajos Muchas de las cosas Que digo Son en realidad Comentarios A tus trabajos Junto a otros Trabajos También Que permitía Romper esa dicotomía Que monopolizaba También Esa esfera De la política Como una esfera Pública Como una esfera Institucional Con resistencias Que fueron silenciadas Como vos decís Que no fueron silenciosas Ni invisibles Sino silenciadas Invisibilizadas Por el autoritarismo Y que al mismo tiempo Rompían nuevamente Esa lógica De lo político Entre lo público Y lo privado Ahí me parece Una cuestión Importantísima Porque se daban Justamente En la esfera íntima En la esfera familiar En la esfera comunitaria En redes Que cruzaban La esfera pública Y la privada Como vos decís Ese umbral En el que las mujeres Dialogaban Con los mismos opresores Y les daban café Entre lo público Y lo privado Ese umbral Es maravilloso Es muy interesante A nivel político Entre lo público Lo íntimo Y lo público Y que no siempre Está registrado Es un umbral Ahí Que aparece Digamos En los testimonios Entre lo público Y lo privado Que al mismo tiempo Politiza ambos Espacios Que para la historia De bronce Son espacios Dicotómicos La esfera de lo público Del masculinizada De quien aparece La historia de bronce Y la esfera De lo íntimo De lo anecdótico Del chusmerío También De lo que Aparece silenciado Como una anécdota Menor Y en un rol Secundario De la mujer Entonces Decía Como hay una especificidad De las formas De violencia Hacia las mujeres Que permite Ahora juzgar También En la Argentina Sobre todo Hasta hace muy poco Permite Visibilizarlas Como víctimas Específicas De una violencia También Como contraparte Una especificidad En la resistencia Y en la lucha Que llevaron a cabo Y por último También En tus trabajos Aparece Dos Cuestiones más Que me parecieron Muy importantes Que encuentro También muy afines Sobre todo A los trabajos De Elizabeth Yelling Que es Otro paradigma Muy singular Y disruptivo Respecto a la manera De recordar De hacer memoria Que tiene la posición Femenina Digo posición femenina Porque habría que preguntarse Si esta posición También la pueden asumir Los varones En retrospectiva Y ahí Esa otra forma De recordar Y de hacer memoria Esa memoria oral Esa memoria testimonial De la que vos hablabas Que es esta historia oral Excluida de los registros De testimonios íntimos Cargados de afectividad Eso que Yelling decía Memorias narrativas Es decir Es decir Esos relatos Activos Intersubjetivos En diálogo Cargados de emociones Cargados de afectividad De una carga Además presente Muy importante Donde además Hay un recuerdo Muy diferente De lo que fueron Las luchas Y las resistencias Respecto a lo que Se le pide Que relate La posición masculina Que suele ser Más sintética Que suele ser Más situada En las posiciones De poder En las grandes gestas Que se le pide También realizar Y me parecía Que ahí aparecía Otro paradigma De vinculación Que es también Político Y que paradójicamente Da cuenta nuevamente De esa politicidad De lo doméstico Algo que parece En principio Desde el punto de vista Tradicional Una contradicción Si es político No es doméstico O esfera pública O esfera privada Que era otro uso De lo doméstico Otro uso De habitar Esos vínculos Otro uso De habitar Los vínculos De maternidad Los vínculos De pareja Toda la afectividad Cargada De una dimensión Política Diferente Creo que nos interpela Muchísimo Eso En tus trabajos Que no son más No son anécdotas No son sólo anécdotas Son Diría Relatos De la politicidad De lo cotidiano De formas alternativas Disruptivas Frente a estas Divisiones De género Dominantes Frente a estas formas También de organización De la militancia Política Y sindical Al interior Bueno Tu obra es enorme Igual que la de Paula Creo que ahí Bueno Han podido reconstruir Ese otro paradigma Como último punto Sobre esto Que es mucho más Que una Que anécdotas Que es mucho más Que me parece Que recuperar Una historia No contada Una historia Que complementa La historia De bronce La historia Que ya conocemos De lo que debería Entrar ¿No? En las gestas Me parece Que es mucho más Que es un paradigma Muy potente Que nos interpela Y que no solamente Va hacia La cuestión De juzgar el pasado Sino también Nos interpela En el presente Sobre todo Con esta politicidad De lo cotidiano Que nos puede Interpelar En la actualidad Y ahí Me parecía también Volver Sobre el cruce Entre biografía Como historia singular La historia De la singularidad Y la historia Esa 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 gran Pregunta Entre biografía Y historia Que implica Ese relato De historias De vidas singulares Que parece En sí misma Una revuelta Que en sí misma Retrata algo Colectivo Porque pone Parodia Al mismo tiempo Simbologías Del poder Dominante Les las pone en suspenso Les da otro uso Un uso Además Que no entra Dentro de las estrategias Que se suponía Que debían entrar Para hacer la revolución O que se suponía Que debían entrar Por cuestiones ideológicas Sino que son Más bien Una suspensión De simbologías Mucho más potentes Del poder Por eso Están cargadas De politicidad Y no son sólo Anécdotas De cómo La vecina tal O la otra Escondió armas O se las arregló Es mucho más Que Una anécdota De lo que hacían Estas mujeres Y mucho más Interesante Me parece Incluso de lo que Aparecen en los relatos Masculinizados De la lucha O de lo que pide El relato No Podríamos llamar El mandato De Narrativo De lo que se supone Una gesta masculina Entonces ahí Podría incluso Hacerse esta salvedad Y es una pregunta En realidad En pensar Historias de vida Que emergen Desde un discurso Oral femenino Pero Que sería interesante También pensar Como una posición Que podrían asumir En retrospectiva Crítica También varones ¿No? Y que abriría entonces Otras preguntas Que abriría Otras preguntas Respecto de las resistencias Más allá de la lógica Estratégica Del combate Que parecía ser En los relatos La forma dominante ¿No? En esos relatos Propios de lo masculino Buscar esos otros Estos relatos También deben existir En alguna voz Masculina Que se salga ¿No? De algún modo De lo que se le pide Que tiene que contar Que debía ser la hazaña Que tenía que Bueno ¿Qué hacían esos padres? ¿Cómo? ¿No? Digo porque Que no es solamente Las mujeres Esa parodia Que encarnan las mujeres Tiene que también De algún modo Cuestionar ¿Qué pasaba? En esa esfera Que era habitada Por Bueno Que estaba llena De digamos De simbologías De la lucha De lo que debía Esperarse De las estrategias Y digo revuelta Un poco Pensando Pensando Ese espacio Como justamente Un espacio De lucha Que va mucho Más allá De las estrategias De la revolución ¿No? Haciendo esa distinción Si se quiere Que Que me parece interesante O sea Una revuelta Una suspensión Del tiempo Y de las simbologías Que se le pedían A los militantes Tanto Del lado De la derecha Como vos decías Que hacía Su propia parodia De la mujer militante Como de la izquierda ¿No? Cómo deconstruir Esas ambas Que en algún punto Se espejan ¿No? Porque en algún punto También pedía La mujer Que debía Entrar en política Vos en algunos trabajos Lo relatás muy bien Debía masculinizarse Debía de algún modo Parodiar ¿No? Una posición masculina Para Para poder acceder A Y no ser sexualizada O no ser vista Como una madre Este Alocada Que estaba Deviada Etcétera Etcétera ¿No? Entonces en algún punto Ahí Creo que se espejaban Esas 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 imágenes Esas simbologías De la lucha Y Y la mujer Hacía otra cosa ¿No? Es muy interesante Como vos reconstruiste Esa Esa En esa singularidad En esos gestos Esa parodia De Que estaba cruzada Digamos Por el género ¿No? Por los estereotipos De género Bueno En algún punto Digamos Mi pregunta Iba por ahí Por esta Otra forma De Esta forma De violencia Sobre la mujer Que al mismo tiempo Que al mismo tiempo Como contraparte Es otra forma De resistencia Y de lucha Que al mismo tiempo Es otra forma De la memoria Del relato oral Que dice otras cosas Que politiza Lo cotidiano De otra manera Que no es simplemente Que no es simplemente Una anécdota Y que finalmente Permite Reconstruir un paradigma De la historia Que no solamente Dice algo más De lo que no se dijo Sino que también Es un paradigma Positivo Y político E que interpela El presente En este punto Entonces Hay una Creo que sí Hay en tu obra Una riqueza enorme Una gestualidad política Impresionante El esfuerzo Por recuperar Esas voces Esa memoria Oral Invisibilizada Por esa historia De bronce Masculinizada Que es un paradigma Abierto Que es la posibilidad Para mujeres Y varones En retrospectiva De preguntarse También por esa Politización De lo cotidiano De lo doméstico De esas esferas Que tradicionalmente Se encuentran separadas Y que Que bueno Justamente Lo femenino Un poco rompe En ese umbral Que vos decías Que me gustó muchísimo La anécdota Del café Entre la casa La intimidad De la casa Y cómo Se politizaba Ese umbral Bueno Por último Bueno Hay muchas cosas Un último punto Que a mí Es también Algo que Me conmovió Diría Me conmovió En particular Que es Un último punto Que ya no tiene que ver Tanto con el objeto De estudio Como nos indesino Que también Va más por el lado De una cuestión Ético-política Que es también Otra forma De escucha O sea Si esto es un paradigma Para hacer historia O para hacer filosofía O para pensar El presente En relación Al pasado reciente También hay otra forma Modificación De sí mismo Y de la escucha Me gustaría Que un poco Si nos podés contar Creo que un poco Lo contaste De todas maneras Cómo incluso empezó En tu propia biografía Esa pregunta Con el encuentro De estas otras voces Que no aparecían Y cómo Vos tuviste que modificar También tu trabajo Y tu tesis Y Que tenía que ver Con qué se consideraba Relevante Para la historia pública ¿No? Qué se consideraba Relevante Y qué no Y cómo aparecían Estas voces Relegadas Silenciadas Más plurales Que aparecían En los relatos De mujeres Pero al mismo tiempo Cómo eso modificó Lo que se esperaba De tu trabajo ¿No? Porque suponía además Un interés Una voluntad De escucha De algo Que no podía aparecer Así nomás En una tesis De doctorado Por ejemplo Y que también Necesitaba De cierta tonalidad Afectiva De tu parte Porque Se tenía que dar lugar De manera muy respetuosa A todo Un entramado De silencios Dolorosos Traumáticos Que no tenían Ni siquiera Del trauma Del trauma Justamente Lo que no puede ser Expresado ¿No? O sea No solo Entonces nuevamente Se trata de completar Una memoria Que siempre es insuficiente Aunque se pretenda Total Aunque se pretenda ¿No? Siguiendo esa exigencia De neutralidad Y de exhaustividad Que pretende La academia Sino que también Lidiar con voces Silenciadas Por políticas De terror Dictatoriales Es no solo Llenar un hueco ¿No? Historiográfico De fuentes Sino Dar lugar A un silencio Que es producto Del terror Y que Muchas veces Tenía que ver También con La necesidad De protegerse De lidiar Con eventos Traumáticos Y que no tenía Un lugar Porque no tenía Escucha Entonces introducís Ahí también Para la investigación Un método Que modifica El sentido Tradicional Y rígido Que implica Una investigación Y la misma Relación Con las fuentes Si se quiere Podemos llamar Las fuentes ¿Cómo las llamamos? A esas voces Silenciadas Y esta dimensión Afectiva Que implica Que es muy diferente Que implica Preguntarse Y que creo Que no entra Simplemente En lo que En los protocolos Llaman Cuestiones éticas Que desborda Un poco También Esa cosa De lo ético De cuando Como si pudiéramos Hacer Construir Un método Que fuera Un instrumento Para pensar Esas Esas forclusiones De la historia ¿No? Que fuera Más o menos ético Bueno Un poco La verdad Que el descubrimiento De De Tu trabajo Lo sigo descubriendo Como decía Paula Es muy reciente Pero me entusiasmó Un poco Bueno Me interpeló Así que Bueno Una alegría Poder compartir Esta charla Y también Abrirla Bueno A otras preguntas Bueno Y además Celebrar Tu obra La verdad Que hay Siempre También Una cosa Difícil A veces Por el idioma Entre Brasil Y Argentina Hay muchas Relaciones Más individuales Que bueno Que sería Es muy interesante La verdad Y nos interpela Así que bueno Te agradezco Y bueno Me gustaría también Escucharte Nuevamente Bueno Gracias Gracias Mercedes La verdad Que es Muy riquísimo Como vida Estoy honrada Mucho Gracias Yo Marta Voy a serte Muy sincera A aula Estaba Prevista Para Y cuarto Tuvimos Hay Una dificultad No inicio Para Para conectarnos Con lo cual No quiero Desvirtuar El compromiso Que Hicimos Nosotras Con falar Un poquito Que sea Con el resto De auditorio Por eso Les pido Si tienen Alguna pregunta Así Mínima Como para que Ella retome La voz Y pueda Cerrar Con todo Lo acontecido Hasta aquí Entre ustedes María Hola Buenas tardes Bueno Muchas gracias Marta Por tu exposición Y también Mercedes Que fue muy interesante Lamento No conocer Nada de portugués Porque me limita Sinceramente Pero bueno Les quería preguntar A ambas No sé A lo mejor Le comprendo Más A Mercedes Por el idioma Que bibliografía O sea Que libro A lo mejor De Marta Nos recomiendan Para Justamente Ver el vínculo Entre Estas Otras Las violencias Propias Propias De las mujeres Sufridas Por las mujeres Que generan Otros tipos De relatos A mí me interesa Mucho Libertad de Mitrópolos Que es una Escritora Argentina A mí me gusta Muchísimo Su narrativa Y justamente Cuenta Hechos históricos Pero desde La mirada De las mujeres Y justamente Toma mucho Lo oral Y bueno Me gustaría Ver ese Como estas Otras violencias Hacia las mujeres Generan Otro tipo De relatos Otras formas De relatos Femeninos Y quería saber Si Marta Bueno A lo mejor Me puede recomendar Algo de su Escritura Respecto De eso No sé Si Si me expreso Bien Bueno No hemos Tenido más Manos levantadas Seguro Porque Va A suceder Otra vez Que vamos Hacer Un encuentro Contigo Marta Esto recién Empieza Así que Te damos La palabra Bom Primeiro Eu quero Agradecer Pela Leitura Cuidadosa E sensível Da Mercedes Muito Obrigada E Eu Indico Agradeço Também A Maria Pela Pela Pergunta Assim Um livro De história Com Esta Este Mesmo Caminho Traçado Como Meu São raros No Brasil Então Eu Indico O meu Obviamente Eu Acho Que tem Uma leitura Diferente E há uma Historiadora Chamada Maria Cláudia Badam Que tem Um trabalho Belíssimo Muito parecido Com o meu Ela Trabalhou Com as Mães De Guerrilheiros De uma Organização Chamada ALN Ação Libertadora Nacional É um Trabalho Belíssimo Que mostra Também Vai por Este Caminho Que a Mercedes Disse Que é É um Caminho Que não É complementar A outra História É outro Caminho É outro Jeito De lembrar Eu lembro De uma De uma Das minhas Entrevistadas Negra Uma mulher Negra Não tem Isso no livro Eu escrevi Um artigo Depois sobre Isso Mas ela Me disse Assim Professora Você está Indo para Um outro Caminho Você quer Discutir Luta De classes E eu Proponho A senhora Que discuta A luta Na classe Porque eu Sou uma Mulher E porque eu Sou negra E até o Momento A senhora Não percebeu Isso E aí Mercedes Eu vou só Tentar responder Um pouco O que a Mercedes Falou Como a Narrativa Daquela Pessoa Nos impacta Porque aquela Narrativa Ela pode ser Imprevisível Aquela Pessoa Que diz Ela diz Muito mais Do que a gente Gostaria De ouvir Ela não Eu costumo Dizer Eu sempre Digo Nos meus Trabalhos Que nós Não damos Voz A ninguém São essas Pessoas Que gentilmente Nos doam As suas vozes Que gentilmente Param as suas Vidas Para narrar As suas histórias Dar voz É uma expressão Extremamente arrogante Da academia A meu ver E quando nós Quando nós Pensamos A história Oral Como muito Mais do que Uma metodologia Eu penso A história Oral Como um Grande Processo Dialógico Que nos Transforma Porque aquele Que narra Também nos Analisa Também nos Avalia E nos Apresenta Outros Caminhos Outras Memórias É isso Então Aquelas Mulheres Ao me Falarem Do café Ao me Falarem Do bolo Que levavam Eu lembro Quando elas Me contam A história Do bolo Que elas Levam Para a Delegacia E eu Pergunto A elas Como vocês Levam Um bolo Para a Delegacia E elas Dizem Era o Momento Professora Em que os Presos Saíam Das celas E Ganhavam Vida Ganhar Um pedaço De bolo Era voltar A vida Não é Uma memória Qualquer É isso Não é Uma anedota É uma Forma De enxergar A vida De outras Formas Então assim Eu chamo Isso No Brasil Eles dizem Que eu Inventei Esse conceito Não sei se Inventei Mas eu gosto Muito da expressão Da escuta Sensível É uma escuta Que ela não é Uma metodologia Ela é uma escuta Que te faz Ver com olhos Diferentes Te faz Ouvir sempre Ouvir sempre Acaba a entrevista E você continua A ouvir Você escreve E você continua A ouvir Você analisa Você continua A ouvir Porque aquela Narrativa Te rasga É por isso Que ela é uma escuta Sensível São narrativas Que te Rasgam Por dentro Para você deixar Entrar a voz Para você se deixar Transformar E a narrativa Dessas mulheres É esta narrativa Daquela que nunca Foi ouvida Mas que mostra Como a Mercedes Falou Que o limiar Entre o público E o privado Para elas não existe Elas politizam O privado Elas politizam Politizam esses homens De uma outra forma Como a Beatriz Sarlo chama De a política Do afeto Movidas então Por uma outra Concepção De mundo De política Que não necessariamente Está enquadrada Pelos homens E que vão mostrar Outras formas De pensar Os filhos De pensar A família De pensar O amor Então E eu costumo Dizer Mercedes Que elas não são fontes Elas são sujeitas Isso é uma transformação Na minha forma De pensar E escrever Porque quando a gente As trata como fontes A gente as objetifica A fonte É a sua voz É a sua memória Mas elas são sujeitas Que escolhem O que dizer Como dizer E é isso Que é Bonito Na memória Feminina Feminina Com muitas aspas Porque há outras Hoje eu trabalho Com travestis Então é uma outra Concepção De feminino Mas assim Como elas Nos provocam Como elas nos levam A pensar Outras formas De memória Outras formas De luta Que a gente Não presta atenção Há um autor Aqui no Brasil Chamado Rubem Alves Que eu amo Ele diz Que nós precisamos Ter olhos de ver Então eu digo Que nós precisamos Ter olhos de ver Ouvidos de escuta E coração De afeto Eu acho que A história oral Ela é um compromisso Com a vida Muito mais Com a metodologia Principalmente Quando a gente Escuta Estas histórias E a gente Assume Que também Será testemunha Dessas histórias Testemunhas Voltadas à história Pública Uma testemunha Que media A história pública Uma testemunha Que media O debate público Porque a voz Dessas pessoas Não nos pertencem A gente Só media Só amplia Essas vozes Então Há um compromisso Ético Profundo Quando eu me responsabilizo Por essas vozes Principalmente Isso eu aprendi Com as travestis Principalmente Quando eu não tenho Nada a ver Com aquelas experiências Por mais que eu ouça Aquelas mulheres Violentadas Por mais que eu ouça As mulheres negras Por mais que eu ouça As travestis Eu jamais Possuirei Aquelas histórias Aquelas histórias Não são minhas Então Eu as ouço Para replicar Essas histórias Para afetar o mundo Com essas histórias Então Para mim A história oral É algo tão profundo Tão profundo E nós precisamos Começar a escrever Usar a história oral Para promover Essas memórias Que nos afetam A gente Não é possível Mais que a gente Ouça as histórias E vá embora Para casa Abandonando Essas pessoas Como se elas Fossem objeto Só para terminar Eu falo demais Vocês já perceberam Mas só para terminar Eu lembro De uma vez Que nós fomos Ouvir as histórias De mulheres Que sofriam Violência Violência Doméstica E vários Professores Vários Pesquisadores E pesquisadoras Fomos ouvi-las E aí Antes que a gente Começasse Uma delas Disse assim Vou dizer uma coisa A vocês Pesquisadores E pesquisadoras Se vocês Vieram aqui Para roubar A nossa voz Para fazer Trabalhos Acadêmicos E nunca Mais voltarem Nós não Precisamos De vocês Não Precisamos Da academia Então a história Oral Mostra para nós Que aquelas pessoas Não são vítimas Exatamente Isso que a Mercedes Falou A gente Muitas vezes Trabalha com a história Oral Porque nos interessa Vitimizar Nos interessa O sofrimento E a gente Esquece Que as vozes Trazem A potência A força A força A subversão De outras formas Outras lutas Mas a gente Precisa parar Para ouvir A escuta Sensível Tem que começar A tomar conta Dos nossos trabalhos Aquelas pessoas Não são fontes Não são coisas São pessoas Que investem Em nós A gente investe nelas Mas a gente tem que pensar Que elas investem Em nós Elas não estão dando As suas histórias Para nós De graça Pouco importa Se a gente vai fazer Uma tese Importa para elas O que a gente vai fazer Com essa voz Qual é a nossa capacidade Política E ética De afetar o mundo Com essas vozes Então assim Eu agradeço demais Gente É isso Encerro aqui Encerro aqui E agradeço muito Eu não sei se teve mais perguntas Desculpe Bom, beija Já verás Que aqui Tens Colegas Que vão seguir Hacendo contas contigo Como me passou a mim E sim Várias De 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 Profesoras De 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 Por De 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 Claudia Badan Queres Escribirlo? Lo ves? Escribirlo? Ela foi A Maria Claudia Badan Foi Esposa De Um Guerrilheiro Muito famoso No Brasil E ela Ele faleceu Há pouco Tempo Maria O que eu posso Fazer Se vocês Desejarem Eu posso Fazer Uma lista De livros Escritos Por Historiadoras Que Trabalharam Com Mulheres E posso Passar Para Paula Para Paula Compartilhar Com Vocês Bom Sobre Sobre La Memoria E nada Será Un Punto A Pie Inicial Como Digo Ahí Están Los Saludos De Muchos Múltiples Encuentros Que nos Va A ir Dando La Academia La Vida E E Otras Ganas De Hacer Así Que Gracias A todos A todas A vos Querida Pronto Vamos A falar Muito Longy Mercedes Un placer Conocerte Así En este Ámbito Ya Seguiremos Charlandolo Y Bueno Las Esperamos Y los Esperamos El próximo Encuentro De Conversaciones Sobre Género Y Feminismos De UNIPE Argentina Brasil Que tendrá Este Formato Espero Que Les Haya Servido A pesar De La Lengua Nos Vamos A ir Familiarizando Seguro Con Eso Me Chame Me Chame Para Os Próximos Encontros Obviamente Você A Primera Gracias A Todos De Verdad Muchas Gracias Muito Obrigada Viu Obrigada Mientras la gente se va acomodando Sala 10 UNIPE Detengo la grabación Verdad Esa es mi tarea Espero no estar haciendo nada Malo Y si no quedará En manos de ustedes Gracias O que é isso?